Música O Galvão? O Galvão! O Galvão da esquerda, deixa ele suave galera Traga junto galera, traga junto Fala, fala, fala Vai lá, pressa, pressa Vamos lá CNB Enquete, enquete Olha dentro bicho Cuidado fora, cuidado fora Tô duro, tô duro Tem que fora, tem que fora Moretti, Moretti, Moretti Um vermelho, um vermelho, um vermelho Dudo, Dudo, pra esquerda, Dudo Sai, 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 sai Entrou a porta, entrou a porta Um porta, um dentro, dois dentro Mais um fora, mais um fora Um caso, um caso Cara, é pecado? Cambiou a luta Batou Corta, Corta, Corta Corta, Corta Ai, 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 ai Ai, 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 ai Começou É isso, velho, faz isso É isso, é nóis Sai ele, sai ele Sem vacilar Sem vacilar Mais dois Mais dois, mais dois, ele pra bomba Tá no puteiro parado Vai calhar Mano Tem pulante Tem pulante V-2 V-2 Boa, calma Deixa a atenção sozinho V-3, aí Não tem arma, relaxa Então com calma V-A-K, que bate o tempo V-A-K V-A-K Olha o tempo, olha o tempo Metrô, metrô, tuto esquerdo Tuto esquerdo, tuto esquerdo Olha o tempo Vai para o outro ponto Olha o tempo Nada na vovó Vou falar a vovó aqui Será, será, não já, velho Vou ficar na esquerdão Atrás, atrás, atrás Boa, boa Boa, velho 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 Obrigado.